Gente, tudo bem? Então, hoje eu vou trollar minha tia. O vídeo é bem rápido, mas eu não sei o que eu faço com ela. É uma trollagem. O que o professor falou lá, meus amores? Mãe. Oi. Oi, gente. Hoje eu vou trollar a minha tia. Não sei o que eu vou falar com ela. É, tia Lani, vocês não são certeza já viram, né? É, eu vou falar isso. Pedir um celular de graça pra minha tia. De graça? É, porque eu não vou pagar ela. Ah, toma. É, pedir de presente o iPhone XR. Vou ver qual é a... A reação dela. E... Ele usou uma máscara? É, ele usa máscara. Bonitinho. Ele tinha máscara verde. Não vai dar tempo. Gente, tem um cachorro aqui na rua que ele usa máscara. Não, antes era verde. Baixei o vídeo. Vou mostrar pra vocês. Que beleza. Ali, ele ali de máscara, gente. Ai, ai, que piada. E é isso. Eu vou gravar. E eu vou ver se consigo gravar outros vídeos com ela. E... Ela mora aqui perto de casa. Ai, eu vou falar com ela. Será o que que ela vai falar? Você tem que botar aquela tela que quebrou, né? Fala, Miguel, Miguel. Mas Titinha não pode agora. Já sei. Eu vou falar o Samsung que dobra. Para de show. O Samsung que dobra é o que ela quer. E ele tá tipo 7 mil. E eu vou pedir a Latia Line. Aí meu celular quebrou. Não teve como nem trazer ele. Eu vou botar vocês em algum lugar. Falaram que não teve nem como trazer ele. Mas eu tenho que gravar. Vou dar um jeito. Chega lá falando que quebrou o tempo. Mas é gravar. Meu, como é que eu posso? Não, eu vou fazer assim. Vou deixar assim, ó. A câmera. E a gente já volta já já. E a gente tá chegando. Já entrou e posicionou o celular dela lá. Ela já tá falando com a Tia Lani. Eu falei que fui lá ver o ombro, que é o menininho que tá aqui, né? Já volto. Fala, Filipe. Fala, Filipe. Fala, Filipe. Fala, Filipe. Fala, Filipe. Eu quero que já vá com a sua vuninha hoje. É? Mas no celular quebrou. E por isso que você não vai botar isso. Eu vou botar isso mesmo. Mas você me dá um? Fala, vai dar. O que você quer? Ficou contida. Aquele 17 mil é que você quer? Dá pra mim? Dá pra mim ou pra mamãe? Eu sou um parceiro sem pegar. É um ano que você manda. Ajuda, hein? Ajuda. É, parceiro. Ah, mas tem que ter, gente. 7 mil é pouco. E até com 50 reais de Tia. Nem fazer... É 7 mil. Nem rodar bolsinha de Tia pode. Não, ninguém quer também. E é 7 mil? Dá se machando o que eu senti. Se a pessoa 1,99 até chegar a 7 mil, quanto que eu vou ter que ficar na rua? Tem gente que ter uma aliança toda podida. Mas não vai ter cara, é barato. 7 mil é pouco. Onde está o barato? Fala oi. Até oi. Não sei oi. Não sei oi. Não sei oi. Não sei oi. E eu acho que o Tia vai ter tudo barato certo. Opa, só o conceito do meu celular está 12. 12 reais? 12 de 100. Ah, de 100? Não sei oi. Isso não é muito. Aham. Tá, a gente vai dar quantos? 12 de 100. 12 de 100. 12 de 100? Não, não. 1.200 por mais. 1.200 por mais. 1.200 por mais. Não é barato. Não é caro, não. É, apesar de Tia está comprando tudo assim, tudo suíde e visto. Do ano, hein? Está procurando até o lugar. 3, 24. E vão se matar o idade? 2, 18. Tá. Tá, então você conserta no celular e conta o celular para mim. Que geralmente meio pouco. Não, mas ele quando conserta só o celular, vai para a casa do Senado. Tá boa. Não, mas você vai dar o celular novo. Dê se coloca o carro da Tia, Zé, anda. Deixa eu comprar o celular. Se não vem com algum que eu quero. É brincadeira ali, ó. Tá louco, hein? Gente, espera aí. Meu Deus, faz o celular. Faz que nem sei. Vai dar o celular, gente. Para todos os inscritos. Se ainda dá like, a Tia Alane vai dar o celular. Vai vender tudo. Vê se eu também queira comprar. Mamãe vai dar um celular para todo mundo também. Ela e a Tia Alane. Para 500 pessoas, fechou? Então vai ser... É, 8 mil vezes 200. Fechou, então. Pede para dar o like. Pede para dar o like? Dá um like aí no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Então, gente, foi esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.